Já deixa o seu like agora, porque hoje você vai ver o jogo mais esquisito do mundo! Você irá ver um cara que faz xixi no segurança e uma mulher que não para de rebolar! Mas que história é essa? Vamos descobrir juntos agora! E assiste até o final, hein? Tô de olho em você! E o jogo já começa como? Com um bumbum aparecendo na nossa cara! O que esperar desse jogo, hein? Vou começar a jogar! Uma cantora famosa fazendo seu show e fazendo um super rebolado! Uau! Mas parece que ela tem um grande fã que faria de tudo por ela! Esse é o Stan! Ele é apaixonado por essa mulher e ele vai pensar nela com super amor! E vai criar asas e dar um beijo no bumbum dela! Eu achei que ele ia dar um beijo nela! Mas calma aí, que isso não era nada verdade! Era um sonho do Stan, do Stan, sei lá! Ele gosta muito dela, ele é muito fã dela, que ele até sonhou! Mas ele nunca viu ela pessoalmente! Ele só tem um pôster dela pendurado na sua parede! E agora, nós vamos fazer esse pôster ficar certinho! Porque ele tá todo enrolado! Olha só! Tem show da bonitona hoje! Como é que ela chama? Vamos chamar ela de bonitona? Então, o Stan é apaixonado pela bonitona e a gente tem que fazer eles se encontrarem! Então, bora lá! Ele tá todo capenga aqui, tá com fome e só tem pizza estragada na casa dele! Ele tem duas opções! Ou ele come a pizza estragada, ou ele simplesmente pega o pão que tá na boca do passarinho! Eu vou pegar o pão que tá na boca do passarinho! Vai ser engraçado! Eu espero que seja a escolha certa! E foi! Lá vai ele! Ele vai se preparar agora para ir para o show! Vai tomar o seu banhozinho! Super cheirosinho ele vai ficar! E o passarinho apareceu pra se vingar, né? Por quê? Ele pegou o pão do passarinho! Ah, não! Vai ter que tirar esse passarinho daqui com um desentupidor! E por que que o estante e o cachorro quente dentro do banheiro? Esse estante é muito maluco! Coitada da cantora! Se ele chegar perto dela, socorro! Aí tem gente batendo na porta dele, né? Uma mulher, sei lá! Por que que essa pessoa tá batendo na porta dele? Mas eu acho melhor ele trocar de roupa antes de atender alguém, né? Eu acho que sim! Vai lá atender alguém! Tá trocando de roupa! Mas enquanto ele trocou de roupa, essa pessoa que tocou a campainha, bateu na porta, foi embora! Mas tudo bem! A gente quer ir para o show, né? E lá vai ele! Traçaram o seu caminho para encontrar com a bonitona! E ele vai de skate! Porque o Stan é um super skatista! Lá vai ele! E olha! Ele viu um outdoor da bonitona! Ela está em toda parte, porque ela é super famosa! E ele é super apaixonado! Mas o passarinho tá ali pra atrapalhar ele! Tem um ninho de passarinho bem na frente da foto da sua amada! Ele não vai permitir isso! Então, passarinho, você vai embora daí! Eu vou te chacoalhar! Sai da frente da foto da minha mulher! E agora ele pode ficar apaixonado por ela de novo! E não basta um passarinho! Tem um cachorro no caminho! O que a gente faz? A gente joga um sapato no cachorro! De jeito nenhum! A gente dá pimenta pro cachorro comer! Não é uma coisa que eu farei na vida real! Não é! Porque eu não sou a favor de fazer isso com os animais! Mas, né? É um jogo! Então... Ele vai dar pimentinha pro cachorro comer! Pro cachorro sair do caminho dele! E ele chegar no show da bonitona! Rapidinho! E se você chegou até essa parte desse vídeo, comenta pimenta aqui embaixo! E vamos confundir as pessoas com muitos comentários! Tudo bem! O cachorro não saiu! O que eu faço? Adoto o cachorro? Ou dou uma galinha pra ele brincar? Eu vou adotar o cachorro! Vai, cachorrinho! Você é meu agora! Vamos lá pro show da bonitona junto comigo! Eles tão indo pro show, o caminho é longo! E eles acabaram de encontrar um policial! Que tá falando que eles não podem ir pro show da bonitona! Ai, ai! Como a gente faz um policial gostar da gente? Hum... Dando uma rosquinha pra ele? Ou... Usando um osso? Hum... Eu acho que o policial pode gostar da rosquinha e comer muito rápido! Eu vou na opção osso! Olha esse osso! A gente colocou na mão do policial e o cachorro vai brincar com ele! Enquanto o cachorro brinca, a gente vai pro show! Opa! Tem outras coisas nos atrapalhando! Agora não é mais aquele passarinho branco! E sim os pombos! Nossa, esse jogo gosta de animais, né? Tá bom, então! Vamos usar esse cone aqui pra alguma coisa! A gente faz os pombos fazerem cocô! Cria um caminho, uma calçada em face de skate! E pera! A bonitona tá pegando comida do lixo! Como assim? Ela não é super famosa? Será que o encontro deles finalmente vai acontecer? Ele tá achando que é ela! E eu também acho que é ela! E vocês? Olha! É igualzinha! Ah! Vamos fazer ele chamar a atenção dela! Vamos fazer ele mascar um chiclete pra ela escutar! Ai, mastiga o chiclete! Ela vai escutar você mastigando! E vai olhar pra você! Ele deu um susto nela! E não era ela! Era uma vovozinha vestida de bonitona! Ha! 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 E olha! Ele chegou no lugar do show! Mas ele tá sem ingresso! O que ele pode fazer? Ele precisa pular a cerca! Ah! Vamos usar fogos de artifício! É lógico! Isso acontece super na vida real! Bora lá! Usar fogos de artifício! Ai, que legal! Eu acho que vai dar certo! Eu acho que vai dar muito, muito certo! Vai! Bora lá! Bora lá! Bora lá! E ele conseguiu! O Stan tá fazendo de tudo pela mulher dos seus sonhos! Olha ela rebolando aí! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! E agora nós viramos a bonitona! Ela tá dormindo na casa dela! Ela nem foi pro show ainda! Ela acordou brava! Porque ela é muito rica e muito metida! Ela chamou o seu empregado e ela está brava! E por que que ela tá brava? Eu não sei! Eu acho que é porque ela perdeu o prêmio dela! Ai! O empregado sabe onde tá! Ai, querida, seu prêmio tá aqui! Ela ficou feliz! Ela gosta de rebolar, né? Aí, agora, ela vai ver que está com fome, né? Ela acabou de acordar! O cara trouxe a comida dela! E o que é que ela come? Bom, eu acho que pra manter esse bumbumzão, né? Ela tem que comer um hambúrguer! Não pode ser uma comida muito saudável! E eu acho que é isso mesmo que ela vai comer! Top! Acertamos! É! Demais! É! Adorei! Tô adorando ser a bonitona! Ela vai se trocar agora, porque ela tem um show, né? Então, ela tem que se vestir com a roupa do show! E qual roupa será que ela vai usar? Lógico que é a amarelinha! Que é o símbolo dela! Uh! Ela está demais! Eu adorei! Ha, ha, ha! Agora, ela tá atrasada pro show! O que que ela faz, ó? Ela vai de carro ou ela vai de moto? Eu acho que se ela for de moto, ela chega mais rápido! E vocês? Então, lá vai ela de moto! Quase que ela atropela uma velhinha! E a velha tá muito brava! Ai, velha! Ó, eu vou te dar esse dinheiro aqui e você me deixa em paz, tá? Finge que nada disso aconteceu! É, deu certo! E agora, será que ela vai chegar no show? O mesmo policial daquela hora! Ai, policial! Eu sei que você é meu fã! Toma aqui um autógrafo e deixa eu ir pro meu show! Por favor! Ah, muito bem! E olha quem apareceu! O Stan do nada! Agora, voltamos pro Stan! Voltamos pra ele, porque ele quer ver a sua amada, né? O que que ele faz? Ele usa uma moeda ou ele usa o tênis? Ah, ele chutou o negócio aqui e abriu a passagem! Finalmente, ele está onde ele queria! Ai, mas ele pisou no chiclete! Que que é isso? Ai, Stan! Você só faz atrapalhadas! Usa uma pá, vai! Usa essa pá aí pra tirar o chiclete do seu pé! Tira esse chiclete que você tá, ó, pertinho da bonitona! Ai, mais obstáculos! Ah, o cachorro passou! O queimou todos os pneus! O que que eu faço? Eu uso um extintor de incêndio, né, gente? É! A gente apaga o fogo com o extintor! Extintor! Ai, pano tudo errado! Mas ele tá apagando! Bateram nos pneus! Ele não usou do jeito certo, não! Cada um usa do jeito que quer! E tem policial de novo falando que ele não vai entrar, porque ele não tem ingresso! Ah, policial, toma esse cafezinho aqui, ó! E deixa eu entrar, vai! Ele colocou um remedinho no café do policial! O que que será que esse remedinho faz? Dá vontade de fazer cocô! Aí ele conseguiu passar! E ele chegou no show! Vocês viram ali atrás que tinha uma multidão, né? Ok! Então vamos lá! Que divertido! E agora, o que que ele faz? Ele joga cocô nas pessoas? Ou ele usa esse óculos de mergulho? Eu acho melhor jogar cocô nas pessoas! Pega, joga cocô na multidão! Faz todo mundo ir embora! E ele encontrou com um cara que também é apaixonado pela bonitona! E agora, ele usa uma buzina pra assustar o cara? Ou ele usa um rato pra assustar o cara? Ele vai usar um rato! Toma aí o ratinho pra você! É! Ratinho! E agora, ele enfrentou outro segurança! Toda vez que eu acho que ele tá chegando perto, ele não tá! Ele tá... Espera aí! Ele tá apertado pra fazer xixi! Isso é uma coisa doida! Ele tem que pedir pro segurança, então, pra ir no banheiro! Não! Ele fez xixi no segurança! Ai, que terrível! Mas é o único jeito que ele tá conseguindo pra chegar na bonitona! Esse cara é esperto! Só é meio maluco, né? Você acha? Fazer xixi no segurança! Agora ele tá no meio da multidão! Ele tá passando por tudo! E ele viu a sua grande amada! Ele chegou na bonitona! Só que o outro bonitão tá lá também! O que que ele faz? Ele dá flores para a bonitona? Eu não sei se ele dá flores ou se ele usa um tomate! Eu acho que se ele dar flores, ela vai dar atenção pra ele! Olha, querida bonitona! Eu tenho flores pra você! E ela mandou um beijinho pra ele! Ele ficou apaixonado! Já tá achando que ela vai namorar com ele! Só que o outro cara tá chamando mais atenção! Porque ele é todo musculoso! O que que o Stan pode fazer? Pode chorar achando que a bonitona não vai namorar com ele! Ou simplesmente pode acabar com a graça desse homem! Porque esses músculos dele são falsos! E olha só isso! Eu sabia que esses músculos eram falsos! O cara saiu voando! E o Stan se deu bem! Ele tá pertinho da bonitona! E lá vai ela agora! Saiu do show! Tá super feliz! Ela ama os seus fãs! Ela quer tirar foto com todo mundo! Ela é super mega hiper requisitada! Ela tirando foto do bumbum dela! E agora ela vai entrar no seu ônibus pra ir pro próximo show! Mas o seu amor está lá! Amor não, né? O cara que é apaixonado por ela! Olha, ele não tá mais tão musculoso! Porque a gente furou ele! Daí ela não sabe o que faz! Se ela pega o buquê! Ou se ela manda um beijinho pra ele! Mas esse buquê é muito grande! Pode fazer ela cair no chão! É melhor mandar um beijinho pra ele de obrigada por ser meu fã e tudo mais, né? E ela saiu andando pro ônibus, né? Porque ela tem outro show pra fazer! Ai, será que o Estelo vai chegar? Sim! Ele chegou! E ele é super apaixonado por ela! Ele é super mega hiper apaixonado! E agora a bonitona tem que escolher! E o que ela vai escolher? É lógico que o Stan! A gente tá aqui torcendo por ele até agora! E ela deu um autógrafo na barriga dele! E ela jogou o outro cara de lado! Ou seja, o Stan foi o escolhido! Mas o ônibus dela saiu! E agora o Stan precisa ir atrás dela! Vocês querem uma parte 2 desse vídeo? Por favor, queiram! Porque vai ser muito engraçado! Bom, até agora a gente tá se dando bem! Será que eles ainda vão namorar? É isso! E até o próximo! Tchau!